Às vezes você não tem dinheiro para comprar alguma coisa que você quer comer. Então, cresci jogando futebol na rua, na escola, com os amigos. Desde que eu entendo bem as coisas da vida, eu jogo futebol. Meu pai me incentivava a jogar. Meu pai uma vez ouviu que uma pessoa que morava na vila onde a gente morou, falando o contrário, que eu jamais chegaria a ser profissional. Mas eu falei para ele, poxa, não liga, deixa ele falar. O importante é que eu estou fazendo o que eu gosto e o tempo é que vai dizer. A vida de um esportista não é tão fácil, então as dificuldades são inúmeras. Às vezes você não tem dinheiro para comprar alguma coisa, você quer comer, você não sabe o que vai alcançar. Você tem um sonho, um objetivo, mas ele, ao mesmo tempo que parece estar tão perto, de repente ele fica tão distante. Consegui alcançar os objetivos que eu queria, até bem mais do que eu pensei. O futebol tem espaço para todo mundo. Tenho medo. Não tenho medo de tentar, não tenho medo de errar. não escuta nada disso. Acredito sempre. E que joguem por lazer, ou que seja por profissão, não importa como, mas não deixe de jogar futebol. o futebol tem espaço para o pericôr. O futebol tem espaço para o pericôr. O futebol tem espaço para fazer o pericôr. Obrigado.